A Super Pro Atacado, boa tarde, essa é uma loja enorme, não é muito velha, chegou agora em Cascavel, recente aqui em Cascavel, e você que não conhece ainda, vá conhecer. Eu tô falando aqui que a Super Pro Atacado é o Shop to Home, porque tem muita coisa, a loja é enorme, muito grande, você tem que ir com o tempo lá. Fica na Avenida Brasil, quase chegando na Avenida Rocha Pomba, olha o endereço aí, tá vendo? Anote o endereço e vá conhecer a Super Pro Atacado. Eu vou mostrar pra você que eu já estive lá, a loja é enorme, agora aguarda você, a sua visita, pra você comprar o que você precisar, você encontra na Super Pro Atacado, a loja é completa, olha lá. Acaba de chegar aqui em Cascavel, a Super Pro Atacado. Uma mega loja de ferramentas e equipamentos para profissionais e robistas, e claro, com atendimento de equipe especializada. Atenção, marceneiros, encanadores, eletricistas, soldadores. Na Super Pro Atacado, tem mais de 20 mil itens para facilitar o seu trabalho. A Super Pro Atacado fica na Avenida Brasil, 2185. Venha conhecer que vale muito a pena a variedade. Abraço então pra todo mundo aí da Super Pro Atacado. Essa loja abre todos os domingos e a loja tem estacionamento próprio para os seus clientes. Um abraço, boa tarde toda a turma aí da Super Pro Atacado. Um abraço, boa tarde toda a turma aí da Super Pro Atacado.